A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, why? Cause we're gonna move But we're gonna move Do I hate the system now? Look at this Não é o número 4, mas é o número 4. Aqui. Vamos um pouco mais perto. Você é o diabo. Não é tão engraçado. Não, não, não. Fique bem. Olha ele. Você é tão lindo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.